A entrevista coletiva foi concedida na rua Clemente Fortes, na Zona Leste, onde a obra da galeria foi afetada com as últimas chuvas. Aqui o trabalho das equipes resultou na recuperação da estrutura. A galeria está na segunda etapa e essa fase deve ser concluída em fevereiro. Essa obra foi a primeira obra visitada pelo doutor Pessoa no seu primeiro dia de gestão em razão de graves e fortes chuvas que aconteceram naquele dia. O prefeito firmou um compromisso de entregar a obra da galeria da Zona Leste. Nós já cumprimos a primeira etapa, que era atravessar a Homero, e hoje nós estamos na segunda etapa, que é nos aproximarmos ali já da Avenida Presidente Kennedy. Nós vamos ficar encerrando essa etapa agora do mês de fevereiro, que é o mês que antecede mais fortemente as chuvas. Em fevereiro a gente entrega essa etapa aqui, próximo já da etapa que virá em junho, que será chegar na Avenida Presidente Kennedy. A obra começou em 2008. A previsão da Prefeitura é iniciar a terceira etapa em julho, com conclusão prevista para dezembro, com a chegada da galeria na Avenida Presidente Kennedy. A gestão está fazendo uma obra importantíssima, com todas as dificuldades de natureza, diria. Porque aqui chove muito nesse período, mas nós continuaremos fazendo a obra até esse período, mais uns 25 metros para frente. Depois a licitação virá, num período que chove mais. Então nós vamos aguardar, provavelmente até junho, para fazer uma grande obra, terminar essa obra. Nós estamos aqui hoje, fazendo essa visita e logo, acompanhando de perto a evolução dessa obra. Uma obra emblemática, mas de extrema relevância para a Zona Leste de Terezinha. É o doutor Pessoa que está aqui, entregando essa obra importante para a cidade. Ela está na primeira etapa, tão logo que chegará aqui na Presidente Kennedy, para sair dessa área aqui, mais conflituosa. O prefeito doutor Pessoa fez a vistoria da obra, ao lado de secretários municipais. Esta obra só deverá ser entregue em 2025, mas a parte vulnerável, a parte que traz inundação, será antes do fim deste ano. Vai ter alguns problemas ainda, vai. Mas nós estamos avançando, avançando, para dar esse sabor de cidadania ao pessoal daqui da Zona Leste. A obra está sob um contrato emergencial, e deve ser feita uma nova licitação para o início da terceira etapa. E deve ser feita uma nova licitação para o início da Zona Leste.